Bom dia rapaziada, mais um vídeo na garagem com a Z1000 Hoje eu vim mostrar direitinho os acessórios para vocês Que no vídeo passado que eu fiz a apresentação oficial não ficou legal o vídeo A imagem da GoPro não estava legal, o cartão acho que de memória não estava legal Até uns fogos no fundo, apresentação da Z1000 Escuta só Isso aí, não vai atrapalhar a nossa apresentação Isso aí rapaziada, mostrar aqui que o Eric postou esses dias, o Eric 99 Sobre a tampinha, que é da casa de cadeira Eu achei na medida certinha, encaixou, ficou muito louca Agora a gente vai achar as próximas, que são essas daqui Para a gente colocar aí Então vamos lá no que interessa, chega de conversa fiada E vamos mostrar para vocês Vamos começar aqui pela frente Biquinho da válvula de ar Uma coisinha bem simples, mas já dá um destaque tremendo Se você olhar bem na roda, você vê o destaque Primeiro item Segundo item que eu já tinha É o slider De carroceria Muito bonito Bem acabado Cor linda Vamos subir aqui para cima Vamos subir aqui para cima agora um pouco Que é o manete Ele não é aquele articulado Ele é resistente, sólido Aquele articulado eu acho que fica meio Meio bambu Não gosto muito Prefiro esse modelo aqui Muito bonito Bem acabado Terceiro Quarto item A manopla De acelerador E o pezinho de guidão Como vocês podem ver Dos dois lados Manoplinha do lado esquerdo Fica bem firme Não fica nada frouxo Nada bambu Ela inteira sólida De alumínio Manetezinho De embreagem O regulador ainda A gente não colocou Vamos aqui no motor Tampinha de óleo Do motor Show O carro chefe nosso É o 4 em 1 Só o cano Vou mostrar aqui O tamanho da boca Diretão Efetuamos a troca de óleo Colocamos O filtro de óleo KN Não sei se vocês dão pra ver Aí no fundo Né Show 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 de bola Vamos aqui pro fundo Agora Reservatório de óleo Traseiro Esse copinho É lindo demais A aparência É muito bonita Show de bola Slider Que serve Que serve pra você Colocar o cavalete Serve pra você Também Né Se tiver alguma queda Dá uma protegida Muito bonito também Dos dois lados Show de bola Motinha tá meio suja Porque faz tempo Que eu não lavo Última vez Foi aquele domingo Que eu fiz o vídeo Vamos aqui pra roda Biquinho também Tá muito sujo A gente vai dar uma limpada Nessa moto Bonita pra ficar Aqui não sei se vocês já viram Né Tem um Z Que é de Z1000 Cavazaki Z1000 E o nosso adesivinho Lembrando que Se você quiser adesivinho Na descrição do vídeo Tem como você ganhar O meu adesivinho Beleza Beleza Aqui Eu tenho a Seta embutida Junto com o farol Né Já veio já Com a moto E a nossa próxima aquisição Será a troca dos retrovisores Beleza Beleza Z1000 Zona ligada Vamos Ao ronco Caralho O bagulho é louco Beleza Beleza Galerinha Forte abraço A todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo É nóis Fui